Declarada a vacância da serventia, o Corregedor-Geral da Justiça designara como interino quem exerça há mais tempo a função de escrevente substituto, desde que seja o substituto legal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 52. Declarada a vacância da serventia, o Corregedor-Geral da Justiça designara como interino quem exerça há mais tempo a função de escrevente substituto, ainda que não seja o substituto legal.